E aí, eu vim pegar a reserva aqui, eu quero uma reserva no quarto, no nome de doutor Plast. Viu? Uma reserva aí no quarto, no nome de doutor Plast. Hã? Eu vou percorrer a tua reserva. Moça, não liga para esse idiota que está falando. E é melhor eleição dentista, viu? E se alguém tiver um infarto, você tem que chamar a emergência. Nós faremos isso. Por acaso, Elisa, tem suíte de luxo? Nós temos a suíte de luxo. Hã? Isso é desnecessário. Nós não podemos pagar um suíte de luxo. Nós não vamos unir do ficar no quarto. A gente dorme junto. Vamos rachar. Se nós vamos rachar, vamos dividir o quarto. Então, dormimos com estúdio e com fio. Eu quero ficar com a suíte de luxo. Vocês podem ficar com a suíte de luxo e depois vocês decidem. Hã? Estão obrigado, Elisa. A gente vê isso amanhã, Estú. Vamos entrar na suíte. Viu? Sim. Deve perguntar isso um monte, né? Hã? César, esse não é o verdadeiro palácio de César. Hã? César morou aqui? Não. Aqui tem algum negócio VIP? Para carregar celular? E por que está suíte no? Hã? 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 Tem telefone público? Nós temos um telefone público. Hã? Negócios. Negócios. Hã? Meu VIP dá suíte não. Tem um telefone público lá fora. Eu imaginava que não era o palácio de César. Hã? Então, vamos lá. Tchau, tchau.